Por que você não sai de trás da nuvem Pro mar ficar mais lindo, só falta você A minha alma fica mais tranquila E a vida, galera! A vida harmoniza Quando eu vejo você E hoje eu caminhei a praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você me faz Pensar besteira Vida é brisa passageira Amor, não deixa passar Vem, João! Lembrar você me faz Pensar besteira Praia brava, lua cheia Cadeia na lua Agora vem na palma da mão, todo mundo, vai! Por que você não sai de trás da nuvem? Salve, Chima Ruth! Pro mar ficar mais lindo, só falta você, você A minha alma fica mais tranquila E a vida? A vida harmoniza Quando eu vejo você Vai, suave! E hoje eu caminhei a praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Coração em alto mar Lembrar você me faz Pensar besteira, praia brava, lua cheia Cadeia na lua Mais duas voltinhas E o choro na praia E a dor de perder o grande amor E de repente uma luva encobriu a lua E o mar escureceu Aplausos 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 Aplausos